Olá pessoal, eu sou Maria da Conceição Lourenço, professora aposentada da Rede Municipal de Duque de Caxias e venho através desse vídeo expressar todo o meu apoio aos companheiros da Chapa 1 para a eleição do CEP Central e o Núcleo Duque de Caxias. Companheiros esses que demonstraram muita garra ao passarem por todos os percalços com os ataques do governo, a própria pandemia e seguraram a onda, não deixaram a peteca cair. Venho através desse vídeo pedir esse apoio a vocês, tá? Pois só a luta muda a vida. Vote Chapa 1.